É muito bacana, são muito bacanas, eu acho que eu falei errado, mas vocês entenderam, né? Eu ando com esses problemas, sabia? De falar de plural, singular. Esse é meio coisa de paulista, sabia? Tipo, as rodas do carro, as blusas, mas tá tudo bem. As rubruzinhas. Bom, já que eu tô aqui com os produtos... E no vídeo de hoje eu vim mostrar os meus produtinhos nacionais preferidos, já que eu já tinha feito os importados, agora chegou a vez dos nacionais. Então eu separei alguns que eu também tô usando bastante, e que eu tenho certeza que vocês vão adorar, e que é muito bacana de ter na necessaire aí. Tem que ter, né, gente? Tem que ter essa opção mais baratinha. Eu também não uso só maquiagem... claro. Eu também não uso só maquiagem cara, até porque o bolso não aguento, não é assim que se funciona o negócio. Se funciona mesmo, entendeu? Vou falar tudo errado nesse vídeo agora. Então, eu ganhei esses produtinhos recentemente, alguns comprei, alguns eu ganhei, estão sempre na minha necessaire também. Então, vou começar por fases. O produtinho que eu queria mostrar pra vocês é um primer da Vult. Eu lembrei desse primer que ele é maravilhoso. Se eu não me engano, eu acho que ele é um pouquinho mais carinho, mas ele dura muito. Um pinguinho que você usa, ele rende pra caramba no rosto. Eu também gosto de usar sempre, porque ele faz durar mais a maquiagem, ele hidrata a pele, ele tem vários benefícios. Ele é maravilhoso, gosto sempre de usar antes da maquiagem, inclusive eu não tô achando, não sei onde eu enfiei. Fica aí na tela, esse produtinho aqui. Agora eu ferrei a câmera, esse aqui, esse aqui, esse aqui, vai! Ele custa em média de 30 a 35 reais, então o preço é legal sim, achei que fosse um pouquinho mais caro. E não, ele é mais em conta, vocês encontram em perfumaria. Todos esses produtinhos aqui são super fáceis de achar, farmácia, perfumaria. Então, acho que também é uma opção legal pra vocês, pra ter na necessaire. E bom, de primer, tô amando esse aí que tá na tela, que agora eu não achei pra mostrar pra vocês. Mais a nota de dica. Vamos pras bases? Tem três bases aqui, que eu tô gostando bastante. Que duas são da Payot, e duas são dessa marca nova da Kiss, de maquiagem agora. A Kiss, pra quem não conhece, sempre fez os melhores cílios, marca ótima pra unha postiça, tem aquelas autocolantes, que eu já falei bastante pra vocês. E agora eles tão lançando bastante coisa de maquiagem, e eu tô gostando muito dos produtos. Ele sempre mandou aqui em casa pra eu testar. E essa é uma das bases que eu tô adorando. Essa só tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, essa cor é a cor 1 Porcelana. E ela é bem amarelada. Pra mim, que tenho a pele amarela, dá certo. Mas pra vocês, é sempre bom testar bem o tom aí, pra rolar, pra funcionar. E essa daqui, ela é semi-mate, ó. As bases, gente, não tem jeito. Quanto mais cobertura a gente quiser, mais camadas a gente vai ter que passar e vai ter que fazer. Essa daqui tem o toque seco e o acabamento aveludado. Então, às vezes, a primeira camada que você passou, pode ser que você não goste. Mas vai lá, passa mais uma camadinha. Tem bases que dá pra fazer isso, tem bases que não dá. Vai muito do seu tipo de pele. Mas essa daqui, eu achei muito boa. Gosto de passar com a esponjinha. E tô amando esses produtinhos da Kiss. A média de preço dela é entre R$16 e R$22. Então, é um preço bem acessível. Também separei essas duas aqui da Payot. Que é uma marca que eu adoro. Gosto muito, principalmente pra preparação de pele. Eles são ótimos. Eu amo cheirinho. E separei uma um pouquinho mais em conta e outra com preço legal também. Mas é um pouquinho mais cara. Essa daqui, ela é mate HD, sem óleo. Com longa duração, alta cobertura, cobre mancha. Tem o toque mais sequinho. É bem sequinha essa base. E ela é pra pele mista e oleosa. Então, pra mim, é ótimo. Ó, essa cor aqui é a média. E todos os produtos deles são hipoalergênicos. Então, isso também é muito legal. Aquela coçadinha de lado. A única coisa que tem que tomar cuidado é com essa embalagem, ó. Que ela já é uma embalagem fixa. Ui! E pra você abrir e fechar, você tem que rosquear, ó. Então, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Porque se você deixar solta, pode ser que espatife tudo na sua necessaire. Mas ela é ótima. E tanto essa, quanto essa outra. Que eu já vou falar um pouquinho sobre ela pra vocês. Elas estão girando entre 35, 39, 40. Vai depender muito do lugar que vocês forem comprar. Essas aqui, eu adorei. São ótimas. Eu adoro os produtinhos da Payot. Eles estão há muitos anos no mercado. Principalmente pra pele. Eu gosto de comprar um produto bom. E Payot nunca decepciona. Então, essa base aqui também é ótima. E essa outra, ela é uma base acetinada, ó. Ela também tem cobertura natural, hidratação, luminosidade. E também toca veludado. Só que o diferencial dela é que ela tem proteína de seda. Então, ela deixa o rosto bem de bonequinha. Ela é bem legal. Essa daqui não tá usada porque não é a minha cor. Eu peguei uma cor um pouquinho mais escura pra mostrar pra vocês. E eu ganhei uma paleta enorme da Payot. Então, eu tô com vários produtinhos, várias cores diferentes de pó. Essa cor é o Canelli. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Ela é bem liquidazinha. Essas outras são mais espessas. Então, ó. Tão vendo? E olha a cobertura dela, gente. Você sente que ela hidrata, que ela vai cobrindo. E olha o tanto que rende, gente. Tô passando no mesmo lugar, mas daria, ó. Pra eu encher minha mão. Ou seja, uma gotinha, dá pro rosto inteiro. E o cheirinho, assim. Gosto mais do cheirinho do pó translúcido que eu já vou mostrar pra vocês. Mas, em geral, eu gosto muito do cheirinho da marca da Payot. Pronto! E ainda falando sobre a Payot, eu gosto muito do corretivo líquido deles. Que tem a cobertura ótima também, ó. Essa é a minha cor. E é o 01, que eu gosto de iluminar. Então, ele é ótimo também. É hipoalergênico. E a faixa dele tá entre 30 e 34 reais. Agora, falando sobre pó. Eu gosto muito desse de alta cobertura da Vult. Tem até que tomar cuidado, porque senão fica aquela cara de cera. Porque ele é ótimo. Cobre tudo que vocês precisam. Essa cor é o 03. Ele é o pó compacto. E eu gosto sempre de usar com uma esponjinha. Mas, sério, a cobertura dele é ótima. Pra fazer aquele contorno iluminado maravilhoso. Tampa toda a olheira. Pelo menos pra mim, assim. É sensacional. E a faixa de preço dele tá entre 19 e 21 reais. Então, depende aí de onde você vai comprar. E de pó translúcido. Esse aqui da Payot, gente. Ele é maravilhoso. Ele não perde nada pro da Chanel, que eu já mostrei pra vocês. Ele tem uns brilhozinhos. O cheirinho dele é ótimo. Inclusive, quem me ensinou foi a Joyce. Maquiadora maravilhosa. Joyce e a Bia. Boca rosa. E depois que eu comecei a usar esse pó da Payot, assim. Eu não troco ele. Tem sido ótimo. Ele tá entre 37 e 42 reais. Ele é um pouquinho mais caro. Mas isso aqui dura muito. Ele rende muito. E eu acho que o pó translúcido faz toda a diferença. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Ele tem uns brilhinhos. Ó. Ai. Eu tenho que abrir do outro lado. Ele tem... Ai, o cheirinho. Tem cheirinho de talco. Ele tem uns brilhinhos. E ó. Só pra fazer uma comparação. Eu sei que pode ser meio bizarra. Mas só pra vocês terem ideia. Geralmente um da Chanel. Ou um dessas... Dessas grifes da vida. E que são esses produtinhos importados. Se eu não me engano. Aqui no Brasil. Esse da Chanel. Deve tá tipo uns 300 reais. O pó translúcido. Então, tipo, só o pó. Dá pra comprar tudo que tá aqui. Praticamente. E esse daqui, então, é super em conta. Principalmente pra usar todos os dias. Deixa eu abrir. Eu sempre indico vocês abrirem assim, ó. Porque como ele é fácil. Ele é solto mesmo. É um pó solto. E ele sai fácil aqui desses buraquinhos. Eu indico vocês abrirem ao contrário. Mas eu não vou conseguir mostrar no vídeo. Ele tem uns brilhinhos. Que fica fofo. E não dá pra ver. Ele só dá uma iluminada na pele, ó. Aqui ele parece bem branco mesmo. Mas o que eu gosto de fazer é pegar a esponja e ir passando. Deixo bem branco. E depois eu pego o pincel e vou passando em cima assim, ó. E aí a gente vai tirando o excesso e ele vai voltando a cor. Vai só deixando essa cobertura matezinha. E essa pelinha mais aveludada. E depois ele sai, ó. Todo branco e fica o iluminado dos brilhinhos. Então, a minha cor é o Translúcido 04. Eu acho que ele... Até pra quem é um pouco mais bronzeada, consegue usar esse daqui. E eu acho que esse é o único que tem o brilhinho, viu, gente? Eu até ganhei mais dele. Eu vou até dar uma olhada depois. Mas eu acho que esse é o único que tem o brilhinho. Agora, falando um pouquinho sobre blush, contorno. Eu ganhei também essa paleta aqui da Kiss. Que ela é ótima. Porque ela já é bem completinha. Então, tem iluminador. Tem dois tipos de blush. E esse aqui que dá até pra usar. Pra fazer... Claro que não um contorno muito marcado. Mas dá pra dar uma marcadinha. Porque ele tem um tom um pouquinho mais fechado. Não indico usar só pro contorno, gente. Se você for passar isso aqui no nariz, por exemplo, não vai rolar. Mas, olha que legal. Ele já tem o iluminador. Ó, bem pigmentado. Inclusive, tem que tomar cuidado, ó. Dá pra ver? Aí as cores de blush. E eu achei essa paleta ótima. Porque ela é mega pigmentada, ó. E é bom que dá pra misturar. Uma corzinha com a outra. Dá pra misturar também com esse daqui, que é um rosa mais fechado. Eu gosto mais desse rosa fechado. Essa paleta aqui, se você for pesquisar na internet, você acha entre 28 e 48. Então, dá sempre uma pesquisada antes de for comprar esses produtinhos. Pode ser que dê uma variação muito grande. Eu tô falando em média aqui pra vocês. Não é o preço exato. Não briguem comigo depois se achar mais barato ou mais caro. É o que eu achei aí pela internet. Então, é sempre bacana pesquisar. Porque às vezes tem alguns lugares que dão bastante diferença de preço. E ó, deixa eu mostrar pra vocês. Então, esse daqui é a parte em pó e cremoso. Eu tinha ganhado esse blushzinho stick da Vult, que ele é novidade. Mas eu não tinha usado. Não por nada. É porque eu tinha esquecido mesmo, sabe? Ficar nas coisas e eu esqueci de guardar. Aí eu vi minha amiga Mari Saad fazendo um vídeo. E ela usava assim na maçazinha do rosto e dava essa saúde que eu adoro. Que eu gosto bastante de marcar aqui com esse rosadinho. E eu achei a coisa mais linda. E depois que eu vi no dela, eu quis testar. E ó, você passa. Primeiro, eu não indico vocês a passarem direto no rosto. Então, primeiro passa no pincel. Tira o excesso assim. Pode ser na mão mesmo. E aí você vai esfumando no seu rosto. Mas ó, quando você vai esfumando. Ó, ele vai neutralizando a cor. Isso aqui é muito melhor vocês fazerem com o pincel. Porque senão vai manchar, ó. Mas se vocês forem esfumando, ele dá uma saúde muito linda. E essa cor, ó, é o 03. E o valor tá entre 21 e 29 reais. Agora, pra finalizar. Pra quase finalizar. Separei um produtinho da Revlon. Que não é uma marca nacional. Mas vocês encontram aqui no Brasil pra comprar agora. Que também gosto muito dos produtos. Essa máscara de cílios, ela é ótima. Minha mãe já tinha me indicado ela. Olha aqui. Pincel bem gordinho. Sai bastante produto. Então deixa os cílios bem daquele jeitinho. Efeito boneca. Que pelo menos eu gosto. No início ela é bem ralinha. Ela até lembra um pouquinho daquela da Maybelline. Que eu amo. Que é a amarelinha. Que eu sempre falo. Que quando a gente compra ela vem ralinha. Mas depois ela vai engrossando. E aí vai ficando melhor ainda. Essa mascarazinha aqui da Revlon. Também gosto bastante. Ultra volume o nome dela. E o valor é mais ou menos 29 reais. Então tá mais ou menos aí nessa faixa de preço. Agora sim. Pra finalizar. Separei os lip balmezinhos. Da Kiss. Que eu também ganhei tem pouco tempo. Esse daqui eu não tinha usado ainda. Mas eu tinha usado. Acho que era um outro que é de menta. Mas olha que demais. Esses dois. Eu fiquei apaixonada pela embalagem. Porque é muito fofo né. Claro. Eles são ótimos pra hidratar os lábios. Olha. São lip balmezinhos. Que condicionam. Reparam. Previnem os lábios secos. E rachados. Então tem manteiga de cacau. Óleo de coco. Que são coisas que ajudam muito. E eu que tô com essa unha enorme. Eu não tô conseguindo usar muito esses aqui. Porque senão eu tenho que raspar. Assim. E aí passando na boca. Então eu ando preferindo esses assim. De stickzinho mesmo. E esse daqui é ótimo. Porque ele tem uma corzinha ó. Tá vendo? Ele já deixa o lábio um pouquinho mais rosadinho. Além de hidratar. Então ele. Se vocês quiserem. Ele substitui o batom. Muito bem. Ui. E queria até falar pra vocês. Que eu andei pesquisando aí nos comentários. Que vocês pedem muito vídeo. Também com produtinhos nacionais. Que eu acabo fazendo só dos gringos né. Mas eu acho bacana também. A gente ter produtinhos nacionais. Porque esses aqui. Em especial. São muito bons. Então. São mais baratos. São mais fáceis de achar. Então eu acho legal eu fazer esse tutorial aí com vocês. E pegar esses e mais alguns outros também que eu uso. Pra fazer um tutorialzão completo. Que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Volto depois com essa promessa aí pra vocês. E aí eu aviso quando o vídeo sair. Então ativa o sininho de notificação. Pra não ficar sem receber o vídeo quando subir. Não só esse. Mas como todos. Tem vídeo toda da terça e quinta. Vocês já sabem. Não preciso falar né. Deixem aqui nos comentários também. O que vocês estão achando. O que vocês acham desses produtinhos. Se vocês gostam. Se tem algum pra me indicar. Que eu também tô sempre de olho. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Um beijão em vocês.